E se liga só galera aqui que fala o Leon, estamos aqui pra mais um vídeo trazendo pra vocês aqui mais conteúdo de Fortnite, não notícias e novidades, e sim conteúdo. E eu tô com esse gorro aqui de Natal porque eu não sei quando esse vídeo tá saindo, então já tô preparado pra qualquer tipo de ocasião que tiver aí, então já tô com o gorrinho de Natal. E é sobre o que esse vídeo? Devido ao pedido de algumas pessoas aí pra continuar trazendo o vídeo sobre as conquistas do Fortnite, tentando buscar todas as conquistas, eu tô aqui pra tentar trazer mais uma conquista pra vocês aqui. E nesse vídeo que eu tô trazendo pra vocês aí, eu consegui algumas conquistas, e o título dos vídeos não vai ser mais o título das conquistas, e sim, aí vai ser buscando todas as conquistas, exatamente como foi o primeiro, que foi um título que deu certo, a galera gostou, então vai ser assim os títulos e eu vou tá trazendo pra vocês toda vez que eu for trazer uma conquista, e vou colocar o número do episódio do lado. E a gente foi atrás de umas conquistas aí, vocês vão ver qual, e a gente conseguiu. Então vem comigo e sem nenhuma enrolação. Bora, vamos cair aqui em Doca desleixada, tá ali ó, perto ali da Kevolution ali, da Chaminécia Muscant. Nossa, nome horrível pra uma cidade. A conquista que a gente vai pegar aqui hoje, a ideia é de coletar 999 de tijolo e 999 de ferro. O Incas tá aí, véi? Tô, tô arrumando o fio do mouse. Ah, tá. Uma excelente hora pra arrumar o fio do mouse também. Muito bom. Tem tudo pra dar certo. E essas conquistas, elas são interessantes porque você não pega elas simplesmente pegando os materiais. Você precisa simplesmente coletar 999 de cada um. Então vamos lá, vou começar aqui o meu saque, eu caí aqui em Doca justamente por isso. Deixa eu abrir esse baú. Vamos lá, é isso. Vou fazer o trabalho aqui de formiguinha agora, é só coletar. Madeira já tem essa conquista de coletar 999 de madeira. É, eu tô pegando a de metal e a de tijolo. Essa aqui vai ser as minhas duas conquistas que eu vou pegar hoje. Duas conquistas em um vídeo só. Merece seu like, hein? Merece. Parece mais que o like, né? Merece se inscrever aí também. Porque o cara tá assistindo aí nem inscrito a você mesmo. Será, véi? Não acredito. Ele tá fazendo isso? Você tá fazendo isso, cara? Não acredito nisso. Você escutou o Claptrap, né? Claptrap mandou você se inscrever. É demorável, ferro demora muito pra pegar. Eu não escutei ninguém, não. Tô no caminho. Bem que aqui podia ter aqueles minérios de ferro igual do Salve o Mundo, hein? Verdade. Na parede, né? Aham. Um vídeo sobre pegar ferro. Impressionante. Um lugar bom pra cair pra pegar ferro. Lá na chaminé, né? Porque tem aquele tracionamento de carro. Ai, ai. Ah, não, véi. Estraga meu rolê não, véi. Tô chegando, véi. Vou pegar ele na sniper. Errei. Derrubei, derrubei, véi. Mentira, que eu não consegui derrubar. Verdade, eu vi. Finalizei. Eu te salvei a 154 metros de distância. Tá comigo. Tô indo aí. Aparenta ser um batatinho. Potato? Liu potato? Ele tá aí embaixo. Tá andando pelo chão, véi. Nossa, esse cara foi um tiro só. Acertei todos na cabeça. Não tem como não ser um tiro só. Bora continuar aqui com o nosso projeto aqui de pegar várias conquistas. Porque todas vai ser meio... Todas vai ser bem difícil. Não vou nem quebrar os carros e deixar pra você. Tô quebrando os containers, né? Mas acho que carro dá mais ainda não. Será, véi? Eu vou quebrar todos os containers de qualquer jeito. Acho que já já eu vou completar. Vamos ver. Eu tenho que tomar cuidado pra safe. Tá, tá. A safe vai fazer parte dos meus planos também. Nossa, se a gente ganhar essa partida também... Nossa, vai ser incrível. Aparechei um quitão e um shieldzão aqui pro centro. Show. É, peguei... Consegui pegar aí... 650 ferros. 750, por aí. Porque eu já gastei também. Agora a gente passa na chaminé aqui. A chaminé não é fazenda frenética. Deve ter ferro por lá. Vai morrer, né? Não. Eu acho. Eu vou morrer. Não acredito que eu não fiz os cálculos direito. Nossa! Que cálculo perfeito! Um de vida, exatamente como eu tava planejando... Pra poder pegar a conquista de você se curar com um de vida. Aí, ó. Já peguei mais uma conquista nesse vídeo aí. Três conquistas nesse vídeo é a nossa meta. Deu certo, mano? Boa. Se você quiser, você pode fazer isso também. Fica na safe aí até ficar com um de vida. Eu te dou o kit médio que você faz. Ah, vou deixar essa pro meu vídeo também. Ah, então tá bom. Nossa, mano. Aqui a gente caiu no lugar perfeito pra você formar ferro. No way. Ó, tem uns de 50 aqui pra você. Gente, não reparem se eu tiver suando. É porque minha cidade tá derretendo e eu tô junto com ela. Tá complexo. Tá complexo. É no Rio de Janeiro, né? É, é filho. Não sei se você consegue ler, vai. Aí! Acumulando ferrugem. 999 de madeira e uma... De ferro em uma única partida. Tá lá, gente. É tetra. Não trota. Falta tijolo e eu tô com zero de tijolo, basicamente. Miss click. Sorry. Nossa, essa tijolo vai ser chata também. Se eu conseguir 3 conquistas na partida e ainda ganhar essa partida, vai ser insano. Só funciona com o cachorro ou qualquer pet? Eu vou fazer um carinho em você aqui, ó. Pra comemorar a conquista. Que tipo. Acho que é com qualquer pet. Ah não, é o cachorro. Porque o nome da conquista é acariciar um doguinho. No começo da temporada dava pra você farmar madeira, ferro, tijolo. Você quebrou na construção dos oponentes, mas eles tiraram essa função, né? Será que era bug? Não, acho que não. Acho que eles tiraram a função aí. Como eles não tão dando pet loads mais, coisa do tipo. Ninguém se tocou direito. Mas também era minúsculo, não era a quantidade de recursos? Não, não. Acho que era quase a mesma coisa. Dava pra você recuperar os recursos. Eu só tinha que ficar quebrando. Eu não vou nem quebrar, vou deixar pra você. Tranquilo, eu quebro e daqui a pouco eu divido o material contigo. Eu ia tentar também, mas eu tô com 200, nem vai dar pra eu completar essa. Tem 17 vivos. E muito reflexo no meu olho devido à luz. Pra deixar o vídeo com a iluminação melhor, eu não consigo jogar bem. Olha que ótimo. Vai ser que ela virada com a sua cara? Luz da janela, filho. Luz do sol. Ah. Achei que era luminária. Nada pode combater a luz do sol. Vou nem pegar esse tijolo que tá ali dentro. Tem tijolo ali dentro. Vou pegar. Preciso farmar, não pegar os que já estão no chão. Podia dar pra pescar o zona 12, né? É, dá pra chamar atenção o zona 12. Que nem você tá fazendo aí agora. Vai lá, lá, lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô ligado. Tomou. Ah! Tomei. Deixar ele em choque já. Saiu, saiu já. Vai pegando pedra no caminho. Tá não. Tem que finalizar esse maluco. Ó, teu amigo dele passou pela direita, eu acho. Tem gente ali na frente atirando de sniper. Cadê esse bro? Ah, ali aqui. E aí, me. KKK. O que a galera diz quando vem jogar comigo? Deixa os bagulho na mão do Leôncio, a snipe na mão do Leôncio, que já é. Aqui, aí, rushou na nossa frente. Ah, não. Rushou na cara de pau, assim mesmo? Aí, irmãos. É, eu sei. Ixi, batatão. Tomou. Tomou pra mim. Morreu. Aí, safe. Não era nem bot. Era só um cara ruim mesmo. É. É que o pessoal se desespera, né? Começa a construir de um lado pro outro. É, eu tava vendo um vídeo do Patriota jogando com o Zero, que ele falou exatamente a mesma coisa. Ele já chegou num estado. Eles já chegaram num estado. De tanto jogar Fortnite, que quando eles veem um cara construindo que nem um retardado, eles nem rusham mais. Eles só quebram a construção aí embaixo. Antigamente, os caras construíam que nem um retardado e começavam a build fight. Nossa, eu tô tomando dano horrendo aqui pra safe. E tô pegando pedra. Tô na Disney. Essa fogueira aqui. Será que a fogueira recupera mais vida do que a safe? Não. Definitivamente não. Acho que eu não vou conseguir completar essa do tijolo nessa partida. Vai. Falta quanto? Tem quanto aí de tijolo? Tem 700 de tijolo. Ah, vai dar. Eu vou colher aqui, ó. Porque eu tô... Nós dois contra quatro. Mas mesmo se não completar, pensa pelo lado bom. Pelo menos fez duas conquistas e ainda vai ganhar uma partida. Se a gente ganhar, claro. Tem um si bem grande aí. Eu quero ganhar, mas existe esse si. Será? É só a gente ficar aqui, ó, que a gente ganha. Ah, os caras aqui num negocinho de pedra aqui. 105. Vai se rir lá, não. Vai rir lá, não, parceiro. Tá correndo ali atrás, ó. É, foi o que tomou 105. Tomou mais 105. Ele tá com 5, né? Tá com 5, né? Boa! Tem um aqui comigo aqui. Tem um xaninim aqui. Tem um xaninim aqui. Vambora. Vamos pro combate. Tô passando um medkit aqui, velho. Por isso que eu falo. Em breve eu vou anunciar a minha... Você tá em cima? Eu vou quebrar isso aqui, velho. Pode quebrar. Tô com um de vida de novo. Ele tá... Ele tá mal, 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 Lucas. Boa! Eu tenho um de vida. Se eu tomar esse gás aqui agora, eu morro. Automático. O cara que você me matou tinha cura? Tinha. Tem um medkit aqui dentro. Pega pra mim, pega pra mim. Não vou conseguir pegar, não. Se eu for na safe, eu morro. Ah, não acredito, cara. Em cima da montanha, velho. Ah, vou morrer. Não dá pra eu voltar, não. Agora eu já era. Agora eu já era. Ah, velho. Sério que ele tem uma bazuca, mano? Ah. Eu me segundo. Desanimou. Ah, desanimou, velho. O cara me ganhou com uma kill só. Para. Para, 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 jogo. Para, 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 velho. O cara ficou até o final escondido para matar com uma kill, cara. Uma kill, cara. Uma kill, cara. Não acredito nisso. O cara desse não merece estar jogando, não, velho. Ele ainda está rindo, velho. Tenho vontade de socar ele. Quita a conta de um cara desse, velho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Eu agradeço ao Inkase por ter participado comigo. O canal dele vai estar aqui na descrição e nos cards finais. Eu vou ficando por aqui. A palavra secreta para quem assistiu até o final é hashtag Fortnite conquistas. Até a próxima com mais um vídeo. E tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma